Gabriel Grando, herói tricolor, confira o que ele falou agora, ao vivo. Ele deu dois pênaltis, duas cobranças, a gente notou que você se atirava mais pro lado direito. Qual é que foi a estratégia nessa decisão, Gabriel? Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar me proporcionando isso. E cara, eu recebi os dados dos batedores, mas tem vezes que a gente vai na intuição. Então eu fui na intuição, pude ser feliz e ajudar o Grando a chegar nessa temporada. Como é que foi essa preparação aqui antes das cobranças? Aquela conversa que todos tiveram, o Renato conversou com você também. O que ele falou naquele momento ali? Como é que foi essa preparação? Bom, ali estava todo mundo passando confiança um pro outro. A gente treinou muito durante a semana, sabia que poderia ter essa possibilidade de pênaltis. Treinamos, a gente foi feliz e conseguiu sair com a vitória. Pra você a importância dessa decisão, você que era, até pouco tempo atrás, terceiro goleiro, né? Desculpa, não. A importância pra você dessa decisão, essa vitória, né? Você tendo participação muito especial. Você que até pouco tempo atrás era reserva. Pois é, como eu sempre falei, né? Deus ajuda quem trabalha. Trabalhei muito, sofri muito também. E hoje fui dar a volta por cima e ser feliz e ser com a classificação. Grando, me desculpa. Me desculpa, Grando. Se alguma vez eu te critiquei, me desculpa. Tá? Hoje tu foi o herói e eu peço perdão pra você por todas as vezes que eu te critiquei. E não foram poucas. Me desculpa. Me desculpa. Gabriel Grando. Gabriel Grando. Eu te amo. Tchau. Tchau.